Um homem que estava com o mandado de prisão em aberto por crime de estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Civil na segunda-feira, dia 10, em trabalho da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Rondonópolis. O suspeito, de 40 anos, estava com uma ordem de prisão preventiva decretada pela 4ª Vara Criminal de Rondonópolis desde junho de 2021 por estupro de vulnerável. Com o mandado em mãos, os policiais da Delegacia da Mulher realizaram diligências para localizar o suspeito que teve a ordem de prisão cumprida na residência da mãe. O suspeito foi conduzido até a Delegacia da Mulher para providências de praxe e, posteriormente, colocado à disposição da Justiça.